Música Pô, também não precisava, né, Menderix? É isso mesmo, ninguém manda ser forasteiro. É que vocês andam lendo muito Tibia, vamos logo, senão a gente acaba chegando atrasado. A gente acaba chegando na hora do almoço dos padres. O teatro faz parte da minha vida desde que eu nasci. Eu, meu pai e minha mãe sempre me levaram ao teatro. Eu tive o privilégio de ver o Oscarito em cena. Depois, quando eu vi a dona Bibi Ferreira fazendo My Fair Lady, eu fiquei deslumbrado. E foi ali que eu disse, eu quero viver lá, naquele lugar que é o palco, nesse mundo. Esse é o meu mundo, é o palco. E o palco sempre me trouxe muita alegria, porque é no palco onde eu tenho total liberdade de ser quem eu sou, de sonhar, de realizar os sonhos, de concretizar os sonhos e de voar. Eu costumo dizer que o ator é como um repórter, ele é como um cronista da sociedade, do comportamento humano. Ele chega no palco e ele apresenta o comportamento humano, através de emoções, através de atitudes. Então nós precisamos estar circulando, na minha opinião, o tempo todo, em todos os lugares. Fisicamente eu tenho que estar preparado como um atleta. Eu tenho que ter uma musculatura firme. Em alguns espetáculos exigem bastante o preparo físico. E espiritualmente eu também preciso estar preparado para estar sempre conectado com as excelentes energias que estão à disposição. E que é importante trazê-las para o palco e oferecê-las para o público. Eu sempre chego no estúdio para gravar na televisão, ou no cinema, no set de filmagem, ou no teatro zerado. Com o coração aberto, com a alma aberta. Então eu sou um cara disponível. Estou sempre querendo aprender. Eu acho que todos os... Tanto o teatro como o cinema e a televisão têm suas características. Têm suas facilidades. Têm os seus detalhes que você precisa prestar mais atenção. Mas eu acho uma delícia. Eu me considero um ator que ainda estou em aprendizagem. Eu acho que agora que eu comecei a aprender. Eu acho que nós vivemos num mundo com muitas possibilidades, mas a gente pode ir além delas. Então eu estudo para isso. E mais do que um bom ator, eu quero ser um bom homem. Porque eu sendo um bom homem, eu serei um bom ator. Meu nome é Ricardo Blat. Sou ator. E eu gostaria de dizer que eu estou aqui a trabalho. Eu não estou a passeio. Um beijo a todos. Tchau, tchau.